Tá, vamos ver aqui, tenho 6.800 Que que bicho é esse aqui, uns esqueleto, véi, esse é louco Tá, vamos, vamos colocar uns dois desse, uns cara armado Tá, 300, vou colocar um desse aqui na frente Tá, mais um, vai, vamos ver Eita brilha, eita brilha, vai dar hein, vai dar, deixa eu ver Nossa, eles deixam nós zumbisados, matamos, matamos Elisa, ganhamos, outro só um, ganhamos Foi fácil, essa vai Foi fácil, 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 fácil Tá, eita mano 4.000 Colocar uns arco flecha aqui Não, vai, vai, um desse aqui Colocar um monte aqui, né véi Só mais um aqui, beleza, agora Colocar uns espadachinhos aqui Um bem aqui, outro aqui Colocar uns arqueirinhos aqui, ó Sem agora Colocar um desse aqui, vai Vamos ver no que vai dar agora Vixi Eita brilha, desse lado aqui Tá dando crítico aqui, hein Tá sofrendo hein Putz, os caras deixaram a gente zumbisado Nós vamos perder Perdemos gente Parece que jogou no penhasco Nossa, perdemos feio Só tem um véi, é sobrevivente Um espadachinho Nossa, tomou na cabeça Vamos apertar o cara Vamos apertar o véi Fiquei chateado, hein Mano Vou colocar uns soldados agora aqui Pra ver no que vai dar Colocar um guardião aqui na ponta Uou, cataputa Não, cataputa não, mano Cataputa não vai adiantar de nada Tá, usar o flash aqui Colocar um monte aqui assim, ó 40? Vai, vamos ver se vai dar, vai Tá, vamos ver se vai dar Nossa, você tomou uma prejua, gente Até que não, mano Até que sim, até que sim Nossa, não vai perder de novo Muito difícil, véi Não vai cair não Nossa, não está tomando um pau, véi Só tem um Só tem dois Caraca Esse soldado aqui é muito forte, véi Vai, 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 vai Nossa Nossa Vai, cara Mata eles Será que eles ganham? Ganham, mano Nossa Só tem um contra um, moleque Caraca Nossa Nossa Nossa, moleque Ganhou na sorte Você é louco Coloquei a soldado Colocar uns Bárbaro aqui Uns arco e flecha aqui embaixo Uns cara aqui Tá, vamos ver se vai dar Se vai dar bom isso aqui Uns arco e flecha, moleque Caraca Esse maluco é bravo Minha Beleza Congela, congela Puta Que zoado, hein Nossa, moleque Tá tomando um rolê aqui, hein Tá Beleza Será que dá, mano? Acho que não, hein Acho que não Não vai perder Nossa, não vai perder Feio, mano Só tem um, olha lá Coitado dele Coitado do Ronald, mano É esse aqui que eu coloquei Deixa eu apagar todos aqui Deixa eu ver se é esse aqui Que eu coloquei da última vez É, mas vou colocar esse aqui Não Deixa eu ver Acho que era esse aqui Tá Tem um Dois que tem com a cobra aqui Tá Uns espadachinhos aqui Vamos colocar uns ninja agora Ninja fodão aqui Tem o 400 Vamos ver Vamos ver O que vai dar As cobras ali Pra fazer um arremesso Beleza Eita, agora nós ganhamos Ou não Aí O que que pariu? É uma difícil, parça Olha isso Os caras Não deixam a gente nem chegar perto Ia, mano Perdemos Perdemos Puta que pariu Vela séria Caraca, moleque Muito treta Colocar um canhãozão logo Encher de cara aqui da ponta Esses malucos aqui Que é fortão, mano Mano Eles colocam um monte aqui assim Tá Deixa eu ver se vai dar agora Eita, porra Eita, mano Bravo, bravo Os guardiões é bravo Ih, olha Atira nele Eita Ganhamos agora, hein Nossa, moleque O que que farei com que nós ganhamos agora, velho Só foi difícil Que merda são esses aqui São os magos Puta que pariu Vou colocar um desse aqui Esse carinha é brabo Vamos usar que flecha Colocar esses malucos aqui, ó Com a porção Puta que pariu Vamos ver se vai dar Eita, porra Que 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 é essa, mano? Vampiro? Esse cara é vampiro, parça Que porra é essa, trota? Esse cara é vampiro Mano Mano Agora lascou, hein Agora lascou de vez, mano Vamos ver Esse cara é vampiro, parça Olha Eita, porra Olha, olha Caiu um monte Agora lascou Perdemos? Perdeu Perdeu Mano Que difícil Nossa, tá muito difícil agora Colocar um arcanjo ali Nossa, o arcanjo foi o primeiro a morrer, parça Ah, isso, isso, isso Tira, tira Dá pra ganhar Dá pra ganhar O que 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 eu posso fazer, mano? Tá Esse arcanjo ali é um podre, mano Ah, isso, isso, isso Tá ganhando Não é pra saber Beleza Ai, ai, ai Lá tamo Vamos, piros Filho da p*** Nossa, só tinha um Tirar esse arcanjo de merda aqui Ficou Conjo Resolvado, parça Vamos subir agora Se Se dá Nossa, maluco É, morreu bastante ali Vamos ver Que flash Puta Parou tanto Mano Caraca, parça Esse tá difícil, hein Vamos colocar Um desse aqui E aqui E aqui Coloco um monte, ó Aqui Tá Vamos ver se vai agora Ah, beleza Nossa Não sei o que que eu faço Deixa eu ver Posso colocar Os arqueiros aqui Vamos ficar com a espada Aqui Vai Cataputa Não vai dar Colocar uns Bárbaros aqui É Vamos ver Vai Agora tem bastante Hein Olha Tá dando certo Beleza Falta Que pariu Olha Mano O que que eu faço Parça Colocar um samurai Aqui Deixa eu ver Tá 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 Vamos ver O que vai dar Agora, hein Perdemos Olha isso Parça Ganhamos Perdemos Puta Que pariu Mano Perdemos Feio Cê é louco Olha o tanto De zumbi Mano De vampiro Caraca Meu deus Mano Deixa eu ver O que que eu faço Não, tá Muito difícil De real Deixa eu ver Joga 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 Beleza 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 Puta Que pariu Parça Os arqueiro Aqui Não é bom Não Tira 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 Mano Mano Tô Tô Começando A Ficar Pum Não Sei O que eu faço Mas Caralho Não Não Muito Cê é louco Nossa Tá Não Não Isso aqui não Mano É muita coisa De quantidade Tá 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 Deixa eu ver se vai agora, moleque Não vai não, olha isso Não dá, olha o tanto Parça Ai, que dor na perna que deu Mano De verdade, mano Fazer assim, ó, quantidade Acho que morremos Esse cara só canta Olha que bosta de partida Não, né, mano Vamos ver agora Agora esse cara tem arma Ah, beleza, 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 beleza Podemos ganhar Não, na verdade não Mano Ridículo, na moral Você é louco Deixa eu ver agora Olha isso Ai, caralho Não, não, não Não, não Não, não Entendi, foi nada Tem que colocar uns fraquinhos Aqui na frente Dois arqueiros lá atrás E um monte pra atirar aqui no fundo Vamos ver E aí, ó, vai criar um grupo aqui E aí, caiu bastante Nossa, sai se foder, olha isso Meu Deus, que bosta Difícil, hein, mano Ah, beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Caralho Olha o tanto ali Meu Deus Caralho Agora vai dar, agora vai dar Puta que pariu Impossível, parça Então é isso, pô, por aqui Um beijo e fui Tá muito difícil, você é louco E aí, ó, vai dar É isso, pô, por aqui É isso, pô, por aqui É isso, pô, por aqui